Fala aí meus queridos amigos gamers que nos acompanham aqui pelo nosso canal, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez e trazemos mais um vídeo com informação bacana, informação da hora de qualidade para vocês. Então vai compartilhando aí com todos os seus amigos para que mais pessoas saibam a respeito dessa novidade da nova geração e também se não é inscrito no canal, o que você está esperando cara? Se inscreve aí, ativa também o sininho de notificações para dar uma força para o canal e para não perder nada aqui. E hoje eu vou falar dos consoles de nova geração, estão ali ao fundo o Playstation 5 e o Xbox Series S que é um console de entrada da Microsoft, tem também o Series X, eu ainda não tive a oportunidade de pegar mas é um bruto de um console e um parrudo de um videogame. E esses consoles impressionam já de cara com o poder bruto de hardware que eles têm as desenvolvedoras estão muito empolgadas para produzir conteúdos exclusivos para eles e a gente fica mais impressionado ainda quando vê recursos como o FPS Boost por parte da Microsoft no Xbox e também Boost de FPS no Playstation 5, melhorando ainda mais o desempenho de jogos retrocompatíveis nesses videogames. Então como a cada mês, a cada semana tem uma novidade sobre esses consoles, eu gostaria de falar de uma em especial que eu acho que promete dar um salto ó bruto, uma força brutal para esses videogames de nova geração. Eu já venho falando desse recurso desde o ano passado aqui no canal que provavelmente eles seriam implantados nos consoles de nova geração porque é um recurso da AMD, um recurso para GPU e como as GPUs dos consoles de nova geração são da AMD era bem provável que eles trouxessem este recurso para dentro dos consoles. Que recurso é esse, Roberto? Na verdade, é uma inteligência artificial da AMD aplicadas às GPUs, como eu já disse chamada FidelityFX Super Resolution. Essa inteligência artificial, ela incrementa aí as nossas GPUs para que possam fazer resoluções melhores sem perca de desempenho. Olha que top isso, gente! E nada impede de você também manter a mesma resolução com esse recurso aplicado e você aumentar os FPS dos jogos. A AMD promete até mesmo dobrar essas taxas de FPS caso você não use o recurso para a resolução. Ou seja, jogos que rodam hoje em 2K a 30 FPS eles podem rodar aí a 60 FPS no futuro com essa inteligência artificial aplicada. Como que isso tudo funciona? Basicamente, ele reduz o tamanho da sua imagem original e aí ele já deixa o processo mais leve. Com a inteligência artificial, ele vai aumentar essa imagem renderizando pixel por pixel. Ou seja, você nem consegue perceber que essa imagem foi reduzida porque ela é renderizada novamente dentro da inteligência artificial e deixa até mais bonitos os pixels porque ele é feito dentro dessa inteligência separadamente. É fantástico, gente! E o FidelityFX tem se mostrado muito eficaz. Esse recurso é muito semelhante com o DLSS da NVIDIA. Quem tem computadores, placas de vídeo da NVIDIA sabe do que eu estou falando onde você também ativa ele e ele dá esse up nos FPS ou na resolução do jogo. A gente já tem atualizações do DLSS, tem o 1.0 e o 2.0 que já é melhor. Pelo jeito, o recurso implementado nos consoles vai vir melhor do que o DLSS 2.0. Há uma probabilidade muito grande disso acontecer. A AMD está trabalhando muito forte no FidelityFX Super Resolution. E eu resolvi fazer um teste para vocês aqui no meu PC que tem uma placa de vídeo da AMD e esse recurso já é usado nas placas de vídeo da AMD. Essa inteligência artificial foi anunciada lá em 2019, na E3. Bem, vamos aqui abrir a tela do meu PC então para vocês para vocês verem como que eu ativei esse recurso dentro do software da minha placa de vídeo. Ali está o aprimoramento de imagens Radeon. Ali eu posso mexer na nitidez, se eu quero mais ou menos nitidez e eu deixei ele lá no Ultra, para ele renderizar pixel por pixel ali a 100%. E eu também posso pesquisar ali dentro dos meus jogos, no software mesmo, jogo por jogo, como vocês estão vendo nessa tela, e eu vou lá e ativo e desativo, otimizo cada jogo do meu modo, se eu quero com ele ativado, se não, qual a nitidez que eu quero. Esse jogo é o jogo do Crash, o primeiro Crash. É remasterizado naquele pacote do Crash Bandicoot N-Semi Trilogy, né? Olha só que bacana, gente. Vocês percebem a diferença da imagem com o recurso ativado e com o recurso desativado. Gente, é muito top. Olha as pedras, olha as pedras nesse canto esquerdo, como elas estão mais nítidas, olha o brilho, olha o brilho. Eu estou jogando aqui na mesma resolução, 1080p no meu PC, capturei e renderizei para vocês também no programa. Mas você percebe uma melhora, ou seja, você vai ter essa melhora também nesses consoles. Olha esse game que é o Beyond Two Souls, usando a inteligência artificial FidelityFX. Peço para que vocês assistam o vídeo em qualidade Full HD, para que vocês tenham uma noção melhor disso tudo. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto